Alguns motoristas de Ribeirão Preto têm reclamado da falta de sincronia nos semáforos, o que deixa o fluxo de veículos mais lento. A boa notícia é que esse problema deve acabar ainda nesse ano. Marco é entregador, vive no trânsito e reclama bastante do tráfego nos horários de pico e dos semáforos também. Tem pontos dentro da cidade que tem uma programação boa do semáforo, mas tem ponto que eu vou te falar, é de doer, é de doer. A boa notícia é que a Transerp vai instalar até dezembro semáforos inteligentes em 154 cruzamentos, nas avenidas onde já funcionam os corredores de ônibus. Uma parte dos corredores que já foi iniciada agora no mês de janeiro e a conclusão está prevista para dezembro. Esse primeiro pacote de semáforo inteligente contempla os corredores norte-sul como um todo, trecho 1, 2, 3, 4 e presente de vagas, que é onde tem maior fluxo. Então, assim, a implantação é gradativa, já começou, a ordem de serviço já foi dada, então a empresa deve finalizar essa implantação até dezembro desse mesmo ano. Os novos semáforos serão instalados por 20 milhões de reais pela empresa vencedora da licitação. A intenção é chegar a 200 cruzamentos com equipamentos novos até 2024. Esse tipo de equipamento tem sensores capazes de identificar a intensidade do tráfego e se adaptarem a ele. Ele é formado por câmeras, em cada cruzamento tem câmeras que monitoram o veículo e faz a captação do volume daquela via naquele momento. Havendo necessidade do tempo semafórico de verde fique mais do que está previsto, ele vai permanecer por conta da demanda na transversal ser baixa. Se a demanda for conforme prevista em projeto, mantém-se. Só que como a inteligência dele funciona no momento online, tendo demanda ele automaticamente altera o tempo de verde, deixa mais verde onde tem volume e segura onde não tem demanda, no caso das transversais. Outras avenidas de tráfego intenso, como a Francisco Junqueira, vão continuar do jeito que estão por enquanto. Este advogado, especialista em trânsito, alerta que os problemas na cidade são fruto da falta de investimentos por muitos anos. Não flui com maior rapidez e dinâmica porque faltou investimento maciço, porque houve um incremento na cidade de números de veículos transitando. Então acabou abarrotando as ruas de Ribeirão Preto. Não é só carro, né? Não é só carro, moto principalmente, que é o valor mais acessível para a população. Em contrapartida, não houve um investimento para melhorar a da mobilidade urbana. Marco, o entregador, acha que as obras de mobilidade vão ajudar. Mas enquanto o trânsito não ajuda, pede mais educação, aquela que vem de berço e não custa nada para ninguém. Hoje a gente trabalha contra o tempo, não a favor do tempo, contra o tempo. Tem casos aí que você está em uma avenida e a pessoa está buzinando porque está com pressa. Então você acaba... é moto, moto ninguém respeita. Entendeu? E também muitos motociclistas também não respeitam ninguém. Principalmente ciclista, rapaz do céu, ciclista às vezes anda em fila indiana, não. Quer andar em grupo, acha que é o dono da rua. Então eu acho que isso daí está faltando um pouco de educação de trânsito, sim. Então eu acho que isso daí está faltando um pouco de educação de trânsito.